Música Bem, seu gentil, fala pra gente então como é que era a sua vida antes de o senhor conhecer essa solução natural Casca B? Era meio atribulado sobre a situação de doença, né? Era dores nas pernas, dores nos músculos, compreendeu? O que causava as dores nas pernas, o senhor sabia? Não, não sabia o que era não. Mal circulação é, mal circulação não é, porque eu fui operado das veias e daí pra cá ficou essas dores incubadas nas pernas Eu não podia andar direito, dores nas pernas, mas com a erva que eu passei a tomar, casca B, melhorou tudo 100% As dores das pernas sumiu, o câncer de próstata também, em nome de Jesus também já foi embora, porque o que ele tinha era 10,7 ou 6, abaixou pra 0,0... Está dizendo que o PSA era de 10,7 e agora está com 0,06, esse é o antígeno prostático específico, né? O PSA total livre no sangue, isso aí, ele caiu de 10 para 0,6 em quanto tempo? Menos de um ano, menos de um ano que eu passei a... Você tomou quantas garrafinhas da solução casca B? Foi 6 garrafas, tomava quase uma por semana, de duas em duas semanas, uma garrafinha... Todo dia? Quase todo dia, tomava de colher, colher em colher, mas não todo dia, uma garrafinha dava pra uma semana... E aí, quanto tempo depois, depois que o senhor começou a tomar, quanto tempo depois o senhor já começou a sentir alguma mudança no seu corpo? Ah, depois de um, dois meses que eu tomei ela, que eu parei de tomar, aí foi normalizando, porque as coisas nunca vêm assim de repente, né? Eu tenho que tomar o remédio e esperar vir a cura, né? Que se fosse tudo bom assim, quando tomava o remédio e curava, todo mundo queria tomar o remédio. Nada faz mágica, né? Isso não é mágica? Nada faz mágica, mas tem que tomar o remédio e aguardar a solução e confiar naquele remédio. Porque aquele remédio vai matar aquela micróbio, aquela doença, aquela coisa... E você tem que ter uma coragem e confiança. E o problema de tontura, o senhor ainda tem ainda? Muito pouco, muito pouco. Do que eu tinha para o que eu tenho, não tenho mais nada, praticamente nada. Então, no seu caso, o senhor acredita, então, que o cascabê, essa solução de ervas naturais, ela ajudou, então, o senhor melhorar o seu problema de câncer na próstata? Na próstata e tontura e as dores nas pernas. Depende da pessoa, também tem que tomar e acreditar. Não vai tomar esse remédio e não vai acreditar. Beber como água, não. Vou tomar esse remédio e esse remédio vai nos curar, vai chegar lá. O senhor sabe que várias das ervas que contém nessa solução natural do cascabê, elas curam várias doenças, né? E são conhecidas há milhões de anos, né? Já, conhece, é conhecida. Essa cascabê é conhecida e tem dado muita cura e o pessoal acredita muito nela, nessa erva. Porque é a erva que cura, é a erva que cura mesmo. É um monte de erva misturada e faz essa solução que vai dar a cura para o pessoal acreditar. Se alguém que estiver assistindo agora não acreditar, o que o senhor diria para essa pessoa? Pode vir aqui que eu vou falar a mesma coisa que eu estou falando aí. Aqui, falo para quem quiser vir aqui que não acredita. Pode vir aqui, eu estou pronto aqui para repetir esse depoimento. É realmente impressionante que eu estou aqui na mão com o exame de sangue dele, o laudo que veio do hospital. O hospital, o laboratório Sérgio Franco, medicina diagnóstica. E ele estava com 10,1 de PSA, né? Que é o total de antigênio prostático específico, eu não sei o que é isso, mas está aqui no exame dele. E agora ele já está com, de 10,1, caiu para 0,06, né? Ou seja, é uma queda muito grande no percentual dos valores que constatavam o câncer de próstata. Então, realmente mais uma doença aí que essa solução natural de ervas está curando, né?